Glória a Ti, Senhor! Se mil vezes eu caí, mil vezes estavas lá Sempre fiel, me amando e a me perdoar Encontrado por Teu amor, a vida vieste dar Entregaste Teu Filho, Jesus, em meu lugar E eu Te louvo e grito, glória a Ti, Senhor! Pois Tua misericórdia é sem fim E eu Te louvo e grito, glória a Ti, Senhor! Pois Tua misericórdia é sem fim Tua presença se faz real Minhas mãos quase podem tocar E o meu coração não pode negar Teu amor E o meu coração não é